e aí galera beleza meu nome é mestre isky sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera trazendo mais um vídeo de infinit evolved no modo expert é muito bem galera bom no último vídeo fizemos esse item em ânsia de charme of this location né que galera agora fica muito mais fácil viajar pelos mundos por exemplo vamos lá galera quero mostrar pra vocês que que eu fiz no último vídeo pra cá no dente e cadê cadê um prontinho estamos aqui no dente na galera olha só o tanto que eu andei procurando cometas do draconic evolution e achei dois galera esse aqui era bem pequenininho e esse aqui que era maior esse aqui deu até render bastante mas é difícil depois eu vou procurar por lá de cá que pega pra hoje galera a pra hoje é o seguinte agora conheci em ânsia de charme de queixo vamos avançar uma coisa querendo fazer há muito tempo que é o seguinte eu tô querendo montar uma uma mob farm certo lá no de leste milênio beleza é porque eu não fiz isso ainda galera porque o de leste milênio ele me mandava pelo menos né não sei se é sempre assim mas ele mandava principal original do mapa que aqui sinceramente nem lembro mais onde é que era o espalda esse mapa bom então agora com esse essa forma de teleporte aqui fica muito mais prático beleza é e aí vai facilitar bastante para vários recursos bom é o seguinte o me de leste milênio aqui é é uma dimensão adicionada pelo estúdio galera que é o mundo void beleza a o crafting é do portal não é difícil se fazer tá em depê o pedra corante enfim isso aqui é quarto queimado né bloco de quarto então é tranquilo demais fazer já deixei tudo no jeito aqui a gente cria aqui beleza e olha que legal soltando um bonito né você clica e dá um clique direito nele e aí é teleportado para o de leste milênio onde tem o de leste piloto não é de leste piloto não tem um nome de leste piloto o último piloto bom galera é o seguinte aqui é o mundo void certo é e aí a minha idéia agora é puxar aqui né então dá pra gente ter várias áreas aqui mas pra frente né de jogar algumas coisas pra cá tá é então eu vou puxar um dos lados e construir uma área de spawn beleza e a minha idéia é o seguinte eu vou construir nesse mesmo padrão que eu acho eu acho legal esses desenhos tá então vou continuar seguindo aqui o padrão né como se fosse da própria dimensão mesmo beleza a agora ele resolveu mostrar o nome galera the last villager bom pessoal vocês vêm aqui né já andei trabalhando um bocado né e olha ali fiz uma plataforma aqui certo e aqui galera tem três chanx que eu separei tá por enquanto vamos dar só o cantinho aqui ó aonde estão esses blocos aqui no meio é onde eu tô pensando em colocar os paulo beleza então a idéia é o que vai ter quatro paulo aqui certo aqui três e aqui mais quatro beleza e aí galera por que que eu fiz assim eu quero usar os paulo dracônia beleza e os paulo dracônia não sei se você sabe mas quando você dá um sinal de redstone pra ele ele desliga e quando você desliga o sinal de redstone ele liga ou seja dá pra gente controlar então a idéia é o que montar por aqui assim ó né outro aqui ou nos dois lados até um controle certo que quando a gente quiser desligar aí eu tô com muita enderphill por exemplo no meu sistema eu venho aqui desligo só o do enderman beleza ou então eu tô com muito a voz de cid beleza desligo aquele cavaleiro aquele clérigo lado tal crete a toco muito enfim entender né a idéia pois é a e aí galera a minha idéia é tentar controlar mandar esses sinais com esses conduíte aqui do do enderai ou certo a idéia que subam em algum lugar né é que assim a gente coloca um sistema de cores beleza quando eu tiver mais adiantado que vão entender tá tá e ali galera é o seguinte aqui tem alguns móveis que eles precisam de uma forma diferenciada seguinte que vai ter os belts certo então o enderman vai cair aqui vai escorregar pra cá e aqui vai ter um grinder certo que vai matar isso aqui já vão cair aqui e daqui uma coisa vai cair aqui vem pra cá porém galera é esse sistema que não funciona nem com guest nem com o isp certo então o que que eu tô pensando aqui aqui ó ficaria né o spawn de guest e o spawn de wisp certo eu já preciso até mais alto pra poder spawnar com guest e a idéia é o que vai ter uma dessas paredes vai ter ventiladores que vão soprar os móveis por outro lado e do outro lado vai ter um portal certo que vai teleportar os móveis pra cá beleza e aí aqui o grinder vai matá-los tá eu até pensei em fazer um sistema com né só com esses portais e precisava de ter a maçã toda mas fica muito caro galera pra mim ainda é caro é trabalhante em galera ficou assim ó eu coloquei esse quatro classes beleza porque ele só pra prevenir um pouco né que ele resiste a a explosão né e em todos eu coloquei uma fileira aqui de em lá e teve em maite de maite neto usa 4 é porque para iluminar beleza e aqui a idéia é o seguinte ó já coloquei as esteiras beleza já passei os cabeamentos todos aqui e aqui galera vai ser o controle eu sei que deve ter alguma forma mais compacta de fazer isso né talvez até com um computer craft quem sabe futuramente a gente não troca isso aqui né mas aqui a idéia é o seguinte coloquei essas lâmpadas aqui para vocês entenderem bem rápido fácil qualquer idéia mas aqui vou colocar uma cabeça de mob ou algum drop dele específico certo e aí a gente vai ligar para ligar aqui ó liga só uma tá isso aqui galera é porque o enderio ele tem essa função aqui eu estou vendo que as cores estão diferentes então você consegue setar na mesma rede certo vários canais então o canal vermelho vou entrar por aqui aqui ó beleza o canal vermelho tá aqui então a idéia é que eu vou substituir essa lâmpada por um spawner e aí quando precisar desligar um especificamente aqui então esse aqui por exemplo lá ali no meio ali e por aí vai lá no fundo são os dois últimos aqui lá bom agora galera que está faltando aqui falta colocar aqui alguma coisa para coletar xp né e os úteis certo o grinder para matar e os pau beleza não bora lá pra base já deixei tudo lá mais ou menos um jeito pra fazer o grinder do draconic evolution beleza chegando aqui na base ó já tem algumas coisas na mão seguinte galera o grinder do draconic evolution nessa com a receita bem complicada precisamos de um pellets tá vamos pedir esse pellets aqui beleza faz um pra gente tá pronto tá vamos ver aqui tem nada né tá vamos fazer esse mana beleza precisa fazer o pai mal mana que é difícil para fazer a gente assim ele é não rende sabe antes de xp líquida draconio porque fênio que se faz assim ó sangue iron e cobalto beleza e o mountain ferry ferry ou tem ferro e que é sangue obsidian e artite e aí você faz um monte galera ele não rende de jeito nenhum mas aqui é o seguinte ó vamos pegar aqui a gente coloca que o pai mana beleza vamos colocar aqui ó o mana mana infuse metal né coloca ali e aqui a gente faz assim ó ai desce ele direto beleza vamos deixa eu botar uma mão livre aqui ó e temos um aqui é o seguinte galera eu já vou fazer duas dessa espada porque eu quero uma delas pra mim beleza beleza bom os oito prontos aqui tá agora é o seguinte pra fazer espada precisa desse dois o árvore em barra vai ver não sei falar isso galera ele corre beleza então é colocar um ivor cor também aqui e colocar redstone nele beleza tudo no jeito bota ele aqui coloca o tanque aqui e despeja redstone segundo pronto vou deixar esses dois tanques aqui que nem precisar já tem beleza tá vamos jogar esse aqui agora agora que é mais que a gente precisa ah só espada então precisa de uma crafting table tem que ser vanilla galera e precisamos de tá quatro diamantes quatro ferros dos obsidians obsidian só tem duas obsidians só isso de obsidians nossa galera deixa eu mandar fazer mais obsidians aqui faz obsidians aí pra nós não é cinco mil obsidians obsidians por que que ele não tá reconhecendo ali xkk inisq 7 canais porque não está reconhecendo isso aqui galera Tá, problema de canais, galera, depois eu resolvo isso aqui, tá? Mas então, na verdade, deixa eu cancelar aqui, claro que eu já estou com muita obsidia, né? Vamos lá, voltando aqui, onde nós estávamos, então, diamante, um, dois, três, quatro, e iron, um, dois, três, quatro, não é isso? Vou conferir aqui, isso, dois para cá, tá, o civil está aqui, e aqui, galera, é o seguinte, pode fazer aqui em qualquer lugar mesmo, porque a explosão é hit kill, mas ela não grifa, beleza? Então vamos lá, coloca aqui, aqui, vamos deixar esse aqui, opa, não, 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 só dois, Isso, um, tá, tira aqui, coloca aqui, põe aqui, é, 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 uff, primeira espadinha pronta, galera, é sempre tenso fazer isso aqui, vamos lá, fazer a segunda aqui, bota aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, puf, pronto, tudo certo, uma espada aqui, e outra espada aqui, e outra espada aqui, ó, galera, por que que eu vou trocar aqui, ó, vocês veem que essa espada, sem nada, ela já dá 20 de ataque, certo? Se eu colocar sharpness, o máximo aqui, se eu não me engano, ela vai passar para 40 de ataque, enquanto a minha espada aqui, ó, ela dá 22 de ataque, tá vendo? Então, compensa muito mais eu usar essa espada aqui, beleza? Por isso que eu já fiz mais uma, para mim, e agora a gente faz assim, e temos o nosso mob grinder, yeah! É, 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 é isso aí, galera, bom, vou terminar de pegar as outras coisas aqui, e, nós nos encontramos daqui a pouco, galera, voltando aqui na Runic Dungeons, eu vim aqui, galera, pegar justamente, os spawner aqui, ó, beleza? Pra gente colocar, setar, né, a alma do mob que a gente quiser, bom, como é que faz? Um spawner do Vanilla, ou qualquer outro, certo? Vem com o Draconic, Draconic Core, clica direito, e aí pode quebrar o spawn, ó, vendo? Já peguei outros aqui, ó, Stabilizer, Stabilizer, Mob Spawner, yeah! Agora é só colocar o... A alma do mob que você quiser, então agora, galera, é o seguinte, Ah, vamos fazer um teste aqui, e eu já explico pra você, deixa eu pegar aqui, primeiro, eu vou pegar aqui, Blaze, Wither, e... Ah, Enderman, pode ser, vamos fazer desses três aqui, primeiro, beleza, Ah, Enderman, Wither, e o Blaze, bom, é o seguinte, galera, vocês veem assim, aqui tá tudo com vidro também, tá? Inclusive essas divisórias, é... E aqui eu liguei lá o sinal de redstone, né, pra esses três, ó, vocês veem que estão as três lâmpadas acesas, certo? E aqui o esquema vai ser o seguinte, aqui embaixo, ó, eu coloquei aquele... Ah, esqueci o nome do Ender, aí eu coleta XP, ah, não vou conseguir clicar nele, Mas ele tá ali embaixo, ele vai coletar XP pra gente, certo? O Grindr tá aqui, o Tesseract trazendo energia pra ele, E aqui, galera, eu coloquei um Transfer Noge, Inclusive aqui eu preciso testar o range dele, vamos testar com a sinal, Deixa eu ver, ó, se eu jogar aqui, Deixa eu desligar o meu aqui, Vamos lá, joga você aqui, tá, não pegou, Eu não lembro quanto... Não? Pegou. Ah, beleza. Então deixa 10. Não sei se é cada um pra cada bloco, galera, mas deixa os 10 ali, beleza. E aqui, galera, eu vou jogar aqui primeiro pro baú, Porque vai ter algumas coisas que eu não vou querer, tipo espada, de pedra e tal, Então aqui depois eu vou fazer um sistema, né, pra jogar fora o que eu não quero, Ou até em por baixo aqui, certo? Só pra não precisar, E aí mandar tudo lá pra base, beleza? Vou colocar um Ender Chest e tal. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, Blaze, Wither, E o Enderman, certo? E aí, galera, é o seguinte, Tem vários upgrades Que você pode colocar, certo? Ó, o primeiro é esse o Ivory Core. Se você colocar um Ivory Core, Ele upa pro Tier 2. Você também pode colocar o... Aquele outro Core, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Vamos fazer o lugar pelo Draconic. Draconic. Você também pode colocar esse Core aqui, ó, O Awakened Core, Certo? Que ele upa pro Tier 3. Significa o quê? Que ele vai spawnar mais mobs, beleza? Beleza? Beleza. É... Aqui, galera, ó... Ah, aqui, ó. Vocês veem que ele... O bicho não tá rodando? É porque o sinal de Redstone tá travando O spawn, né? Certo? Tá. Deixa eu só conferir aqui. Ó, aqui ele vai falar. Certo? O Awakened, Dá um upgrade pro Tier 3, né? Aumenta o número E a velocidade de spawn. A Nether Star, Ela tira o... Aquele requerimento de... O player ficar a 16 blocos do spawn Pra ele spawnar, galera. Beleza? E a maçã do Norte, Ela faz com que o spawn ignore os... Aqueles requerimentos básicos, né? De... De luz, por exemplo. Certo? Então vamos colocar aqui. Nether Star, Beleza. E... Golden Apple. Beleza. 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 Então agora, galera... Deixa eu ver aqui... Vamos tampar aqui, certo? Tampo aqui. E aqui. Beleza. E esse aqui vem aqui. E esse aqui vem aqui. Tá. Acho que tá tudo... Certo. Vamos fazer o teste aqui? Vamos desligar os três aqui. E vamos ver. Vamos lá. Spawnoblaze. Spawnoblaze. Haha. Olha só, galera. Uh. Isso é que é uma mob farm, hein? Beleza. E a XP tá coletando? Vamos dar uma olhada lá embaixo. Ah, já tem 17 níveis de XP aqui, galera. Nossa. Bom demais. Aqui, galera. Eu deixei para o seguinte. Se a gente quiser recarregar as varinhas do Towncraft, né? Então aqui a gente consegue. É só ligar aqui o... O... O Magnet, né? Que aí as coisas vêm pra cá, beleza? Então, beleza. Vou fazer, então, todos os spawns aqui, tá? E aí, eu volto pra gente finalizar o vídeo de hoje. Beleza? Muito bem, muito bem. Galera, já coloquei tudo ali, beleza? Setei todos os mobs, tá? Eu tenho que ver nos meus testes aqui. Galera, olha só. Só pra setar e conferir certinho, né? Qual que era qual. Olha a quantidade de looting que já deu. Nossa, a farm vai render muita coisa, galera. Ó. Mas, enfim. É... Quando eu tava testando aqui, teve um Magma Cube que spawnou aqui do lado de fora. Então, talvez eu coloque mais uma parede aqui pra tirar o range, né? Não sei. Mas, vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ligar todos aqui pra ver? Nossa, é muito spawn. Vamos ver aqui. E vamos deixar... Ó. Spawnou ali. Galera, tá funcionando. Tá funcionando. Bom, o ideal aqui, pessoal, é que se fizesse todos com o portal, né? Spawnando e essa área aqui fechada, eu acho que funcionaria melhor, né? Mas, quem sabe? Mas depois a gente muda e tal, né? Não tem problema. A questão é essa aqui, galera. Tá dando muita coisa. Olha só. Deixa eu desligar aqui. Ai, tem, tem. Eu não vou deixar todos ligados, tá, galera? A medida que eu precisar, eu vou ligando aqui, porque realmente não tem necessidade de deixar tudo ligado, certo? Olha, realmente, os slimes... Olha, lotou, tá vendo o baú aqui? Olha só isso. Pro vídeo de hoje, já deu, certo? Fizemos ali, ó... Essa farm de mobs, né? Variados. Dá pra fazer mais depois, se quiser, enfim. Fazer o que quiser. E aqui, galera, eu vou deixar pro próximo episódio, tá? Porque o portal ali, ele é muito trabalhoso e não vai dar tempo de fazer hoje. Além disso, eu acho que o tempo do episódio já tá suficiente, certo? Ok. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí, né? Dando as dicas, opiniões e como é que dá pra melhorar as coisas, beleza? Se não gostou, comenta também. Deixa aí o porquê que não gostou, né? Que vai me ajudar a melhorar muito aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e... Fui! Valeu!